Bom dia, e hoje a nossa aventura é nisso daqui ó, vamos passear de Spamobile, para conhecer melhor essa vista. Bora! Bora, mozão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cara, que dia hein? Que dia, que frio! Nossa, minha mão está congelando. Aqui é a nossa motinha, nossa motinha, nossa motinha. Vou vir aqui ó, vocês dão uma olhada. Se liga no Visu! Aqui deve ser um lago também né, tudo aberto assim. Se liga! Quem disse que não ia ter montanha? Só tem montanha. FUFFFFFFF gute FUFFFFFFFFF UFFF Fernando Éish2 Bom, estamos aqui no meio do nada né, na verdade isso aqui era uma vila antiga né, a parte central de Ory, então dá para vocês terem uma noção, 200 pessoas morando aqui mais ou menos, só tem umas casinhas, tem um restaurante ali, e é isso daí. E o nosso guia nos deixou no meio do nada. No meio do nada. Tá, viu? Nossa. É um lago. Nossa, tem uma ventaninha aqui de neve, de tudo. Hoje tá brabo o negócio aqui. É, a gente já colocou algumas imagens para vocês daqui da vilinha à noite. À noite né. Escuro né. Porque não tava tendo muita claridade, e hoje tá com claridade, então vocês vão ficar com as imagens daqui. Tem uma noção aí. Com os. Bora? Vem com a gente. Subindo aqui nessa vilinha, vai ter os restaurantes, tem bastante hotel, então quem vier para cá e ficar no, como é que chama nosso hotel mesmo? Holiday Club. No Holiday Club. No Holiday Club. É só atravessar a linha do trem, e aqui já vai estar a vilinha, e aí você pode escolher alguns restaurantes para você experimentar. Aqui também tem Maxi. Lembra que eu falei do Maxi lá de Estocolmo que a gente foi experimentar? Aqui também. Tem uma criançada aí brincando na nele. É a montanha tá lá no fundo. Ó, a gente subiu tudo aquilo ali ó, com todos os negocinhos, com esse elevador né. Claro que a gente não desceu pelo... Claro que não. Pelo decidão que tem ali man. Senão a gente não estaria aqui pra falar. Ah não ia. Ia estar gravando esse vídeo do hospital. Ou lá do inferno né. Credo. Tem uns mini arvorezinhos de Natal aqui. Ali é pra onde a gente vai esquiar também, a gente sobe ali e chega nos elevadores. Max. E ali em cima o Pinchos que a gente foi. O Pinchos tá subindo ali. Aqui tem mais restaurante. Isso aqui é a árvore de Natal que a gente tirou de noite. Quando tá acesa é mais bonitinha. Enfim. Essa é a nossa vilinha. Que mundo doido né. Porque lá no Brasil nós brincamos com as areias das construções né. Aqui eles brincam com neve. Com neve. E aí? Isso aqui tava bem menor no primeiro dia que a gente chegou aqui. Agora virou morrinha. Tem uns mini shoppings assim. Algumas lojinhas e tal. Ali tá o nosso hotel ó. É o nosso hotel tá lá embaixo lá do outro lado. Tem que atravessar a estação. Bom a gente por aqui no restaurantinho. A gente vai deixar o nome depois aqui embaixo se a gente lembrar. Que é um nome muito estranho. A gente veio lá fora. É. Tamo aqui tomando. Quem vier pra Suécia experimenta essa cerveja aqui Brooklyn. Cerveja muito boa. É muito boa. É uma aipa. É. Tem a aipa ali. É. E aí a gente acabou de fazer nossos pedidos. E tamo aqui ganhamos. Ganhamos. Tem um covarzinho aqui. De bolachinha. Não sei. Parece só uma bolachinha meio pão. Com manteiga. Com manteiga. Da hora. E é lógico que a gente já se acaba no covarzinho né. Já vai enchendo buchos. Né. Então tem que pedir mais coisas. Isso aí é entrada né. É. É a nossa entrada. Bom galera. Só pra vocês terem uma noção de como que é o restaurante aqui. Eu comendo. Minha linda. Bom. A hora que eu tava mostrando. Acabou chegando a comida. É o steak tartar. A Bia pediu aqui o steak tartar. Ó. Cheio de coisa esse steak tartar hein. Alcaparas. Tem. Tem com batata frita e tal. Isso daqui é a rena que eu pedi. Que vem com batata também. Um creme. Olha o ovo que legal. Ah o ovo. É verdade. Olha só. Que diferente. Sim. Agora bora comer. Enfim. Agora a gente vai comer. Enfim. Mas é essa carne maravilhosa. Vamos ver que é carne de rena né. Nem sei se é. Nunca comi antes. Mas é uma carne muito boa e muito macia. Muito. Muito macia. Não tenho o que reclamar. Eu me arrependi. Eu amo steak tartar. Mas me arrependi total. Bom só pra dar um update aqui. A gente começou a comer. Tudo muito gostoso. A Bia encontrou alguns problemas ali no prato dela. Gente. Eu não sabia que alcaparras. Alcaparras isso daí. Eu não sei o que ela fez. Eu como meu rosto inteiro formiga. Coisa mais horrível do mundo. Tchau. Bom. Chegamos à conclusão de que no steak tartar tinha. Não era alcaparras que tava fazendo. Algum tipo de wasabi muito forte no meio. Bem concentrado. Mas tipo todas assim. Eles deixaram separado a cebolinha. Alcaparra. A beterraba. O queijo. O assabi tava no meio. O assabi tava no meio. Tava no meio. E eu não gosto de assabi. Mas eu nunca tinha comido. Eu já experimentei o assabi. Mas coloca na boca e adormece tudo. Coisa mais horrível do mundo. Bom. Eu gosto. Então pra mim tá jóia. Mas pra quem não gosta. Os caras não colocaram isso no cardápio. Era só steak tartar e batata. Aí veio mais um monte de coisa né. Tão estranho. Enfim. Pra quem gosta ótimo. Pra quem não gosta igual a Bia. Mas até o Vi que tá acostumado. É forte. É forte. É muito forte. É muito forte. Então. Pega bonito mesmo. É igual quando você pega o sushi. Coloca muito wasabi. Aí pega no nariz assim e tal. Então se vocês vieram nesse restaurante. E gostam de steak tartar igual eu. Pense três vezes antes de pedir. Se você não gosta de wasabi. Não gosta de coisa muito. Porque ele não é ardido. Ele não chega a ser ardido. Ele é ardido do wasabi. Quem conhece o assado sabe. Não pece gente. Porque nossa. Acabou com o meu almoço. Sério. Ainda bem que tem batata frita. E o Vi dividiu comigo com o prato dele. Lógico né. Vou deixar essa linda maravilhosa passando fome. Que isso. É isso. Gente. Só queria dar um update. Para não falar que eu tenho coisinhas com a alcaparra. Não é alcaparra não. O problema. Bom. Isso aí. Então vamos lá. Olha. Tá muito isso daqui. Bom. Galera. Já desce da montanha ali. E já entra para a fila. Já vou pegar direto para o elevador. Olha quanta gente. Coronavírus não existe. Coronaváris. E aí. Estamos no nosso último dia. Aqui no hotel. E hoje a gente veio pegar uma piscina. Aproveitar aqui o espaço. Que é bem bonito. Caramba. Aqui é muito bonito. E tem uma parte. Ai. Gente. Eu tenho medo de ralo. É. Tem uma parte que a gente. Tem uma piscina que vai lá fora. A gente vai lá fora. A gente foi lá. E estava nevando. A gente nadou nevando. Meu Deus. Vem. Vamos. Vem com a gente. Bota ali para vocês. Tem um tobogãzinho ali. Aqui tem uma arinha. Que não sei. A gente veio da última vez. E a parada ligou. Eu não sei. Vai funcionar. Tem algum. É. Não sei se é a cada. Algum tempo. Cada tempo. Aí aqui começa a borbulhar tudo. Tão uma piscina lá fora. Vai meu Deus. Vem. Bora. Olha aqui, tá pouco frio, viu, gente? É, tem uma alufomia nova. É. Vai, mozão. Vai, mozão. Nossa, é muito frio aqui. Vai mostrando aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, tem que ser muito recargado, né? Nossa senhora, tem que ser recargado. Vai, que eu vou te filmar. Nossa, que louco. Que abuso a temperatura, Malu. Hoje tá fazendo, acho que menos quatro, menos cinco. Nossa, que atendente. Posso passar? Olha isso. Pena que na câmera não mostra que tá saindo fumaça. Parece que eu vi com frio aqui. Nossa senhora. Eu acho que tá meio frio. Parou de nevar, pelo menos. Ah, não, tá nevando. Tá nevando, gente. Mas tá bem pouquinho hoje. Tá bem pouquinho. Tem só uns bloquinhos caindo. Olha só. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha, e aqui tem a academia. É da parte de cima? Ah, é verdade. Aqui é o restaurante. Bom, vamos voltar aqui pelo túnel. Vem, olha o chão. Não, não. Ai, que frio. Nossa, que quentinho ele tá aqui. Nossa, que quentinho. Que quentinho, meu. Que quentinho. A gente tem que descobrir como ligar aquelas paradas. Não, agora é saída aqui, né? Nossa, véi. É muito gelado. Um. Um, dois, dois, três, e dois. Vai, bate, bate. Quer já aproveitar ela no tobogã? Ai, não. Vai, vamos. Será? Vamos. Vou no tobogã. Vamos lá. Vai, te mostrar. É, eu tô brilhando lá. Não, por quê? Não, não. Vou aqui, ó. Água quentinha. Uou. Uou. Mano, eu vou gravar aqui que tem uns malucos lá surfando com o na neve. Surfando, né? Será que dá pra chamar de surfando? Bom, aqui tem um cantinho meio hidromassagem. É só chegar aqui no sensor. Você bate a mão. Ele começa a funcionar. Ai, mas faz uma coisa. O dia de relaxar, né, linda? Ai, a gente já sofreu demais. Sofreu demais esses dias aí. O whisky foi um tormento pra nós. Um desastre, mas a gente vai contar depois. Ai, a gente vai. Agora a gente vai relaxar. Falou. Bom, gente, cada sensor aqui é uma parada diferente. Esse daqui, ele vai jogando um monte de água contra você. E você tem a barrinha aqui pra segurar. Bom, tem umas jacuzzi aqui no meio. A gente tá indo em uma delas, agora que vagou. Ah, que beleza. Nossa, é muito quente. Vai dar. Ai, do jeito que eu pedi a Deus. Aqui, ó. Ah, e tem o sensor. Tem que fazer funcionar. Mas tem que fazer funcionar. Nossa, bom demais. Ai, você bate nos sensores, a parada liga tudo aqui. Mas eu vou sair daqui. Cara, a gente trabalha pra caramba, né? Mas merece, né? Relaxar pelo menos um pouquinho, né? Deixa eu ver como você tá de patrão. Patrão, hein? A gente tem que parecer patrão, né? Olha aqui, ó. Aí você olha pra sua frente, ó. Uma vichinha dessa. Bom, galera. Como a gente tá meio que aqui no meio, só pra vocês terem uma noção de como que é o lugar inteiro aqui. Bom, aqui tem mais uma piscina. Aqui pra cima. E, se eu não me engano, aqui é a entrada da sauna. Aí tem uma cachoeira aqui. Que eu acho que era pra hora que você sai da sauna. Eu não sei qual é que é isso aqui. Mas, enfim, muito bonito. Aqui é a entrada, né? Eu vou pros dois chuveiros. E aí tem um vestuário gigante aqui. Ah, eu vou mostrar como é que é um vestuário. Que é misto e de... Ou homem ou mulher também separado, né? E olha como é pra entrar e sair aqui da piscina e da academia. A gente tem essa pulseira que a gente recebeu. Olha só. E aqui a gente vai pro quarto. Bom, galera. A gente tá aqui no nosso Christmas Dinner. Um pouco diferente, né? Porque tá muito cheio o restaurante. E a gente acabou ficando, tipo, numa mesa erguida. Que, na verdade, é o counter deles, né? Onde eles fazem, sei lá, café da manhã. Então a gente ficou com uma mesa enorme, vamos assim dizer, né? Eu vou dar uma girada aqui pra vocês darem uma olhada. Então a gente não vai conseguir gravar junto, que a gente tá meio distante. O distanciamento social ficou até pra nós dois, né? Mas é bom que a gente tá longe de todo mundo. Mas a gente tá bem longe de todo mundo e a gente tem muito espaço. Então, tudo bem. Só pra vocês terem uma noção aqui. E aí tem o counterzão. E aqui tá todo o restaurante. Essa é uma parte. É, essa é uma parte do restaurante, né? Tem outra parte pra outro lugar, então... Vinícius, quanto custou esse jantar? Esse jantar custou 69 euros. Por pessoa. Por pessoa. E sem bebida inclusa. E são quatro... É, são quatro... Tratos. São... É, mas é... Três. A gente tem um três course meal, né? Como se diz, é três... Três refeições, né? Entrada, prato principal e dessert. Não, primeiro course, segundo, man e dessert. São quatro. São quatro? Ah, então... Pô, beleza. Pra que eles colocaram o menu, então? Não sei. Enfim, é isso daí. A gente volta depois pra falar como que tá a comida. Bom, e o nosso primeiro prato chegou, que é um... Não sei. Um negócio de peixe, salmão, uma... Como é que fala? Pai em português? Como é que fala o quê? Pai. Torta. Uma torta de queijos, ovos com camarão e potência. E... Batatas. Batatas. Olha só que lindo. Vida, dê suas considerações do primeiro prato. Olha... Eu como um... Um bom entendedor. Vamos por parte. Um bom entendedor de comida. Vai, você gostou daquele peixe? Eu gostei do peixe. Eu não muito. A Bia não gostou, o peixe tava da hora. Um ovo com camarão em cima. Estranho. Bem estranho. Nunca pensei em juntar ovo com camarão. O salmão defumado, salmão defumado. Salmão defumado não tem como errar, né? Uma... A torta de queijo, eu adorei. A Bia gostou e eu achei meio sem graça. E veio... Pra mim o melhor foi o peixe, que o peixe tinha um... É... Como se diz? Tinha... Não sei. Uma mostarda. Uma mostarda, aí tinha uma cebola, um molho em cima, ali umas paradas tudo junto, que tava da hora. E veio uma batata cozida. Uma batata. Uma. Que tava sem sal. Uma. E aí... Não é c****. Aí mostra, Bô. No meio do primeiro prato, a menina esqueceu de trazer o couvert. E aí ela trouxe o couvert. Esse é o couvertzinho, é um... É pão com manteiga. Esse pãozinho aqui é mó bom. E é isso. Bora pro segundo prato? Depois que a gente começou a comer, a gente não quer mais couvert, cara. Não é? Ah, gente, se vocês vierem pra Ori, peça essa cerveja. Chama Ori mesmo. É daqui de Ori essa cerveja. Muito gostosa. E é isso. Isso aí. Bom, chegou o segundo prato, que é lamb, que é cordeiro, né? Lamb. É. Com presunto, salsa, bitrufa, beterraba, gostarda e batatas. Vamos ver se esse é bom. E aí, amor, considerações do segundo vídeo. Que vídeo do segundo prato. Tava bom, né? Gostoso. O cara colocou um cordeiro aqui, que eu tenho certeza que ele comprou no mercado. Ah, nada. Tava bem bom. O que mais que tinha aqui? Um salãozinho. A saladinha que bitrufa achei bem. Vamos precisar bater. Um presunto parma. É, tinha um presunto parma gostoso. Uma salada de beterraba. Ah, e aquilo lá que eu falei que era laranja, casca de laranja. Era cenoura, ela colocou casca de laranja, não vou nada a ver. Mas enfim, tava gostoso. Próximo prato. Próximo prato. E aí, amor, o que a gente recebeu aí agora? O terceiro. E o último prato, porque depois é uma sobremesa. É, meatballs, almôndegas, né? Tem linguiça aqui também. Tem uma outra carne que eu esqueci, que a menina não fez o favor de nos levar o menu embora. E um Johnson, alguma coisa. Johnson, alguma coisa que é tipo um purê de batata, sei lá o que é. Aqui, mostra o pratinho. Parece também bonito. E amor, como é o seu último prato? Ah, tava bom, né? Cheio de carne, com o que tinha, né? Linguiça, meatball. É, meatball. Carne, é. Esse negócio aqui que a gente falou de batata é num molho de peixe. É meio esquisito. Eu não gostei, também não desgostei. Eu não gostei, achei muito estranho. A Bia achou horrível. É. Mas enfim, é bom, né? Na verdade, essa janta de hoje é uma representação da mesa de Natal deles, né? Então vem um pouco de tudo. Pra gente foi interessante pra conhecer, né? O que que eles comem no Natal. Mas, sei lá. Agora a... Valeu 69 euros? Não sei. Não sei. Não, valeu porque comemos muito. Não, a gente comeu muito. Mas a gente já comeu melhor, vamos dizer. As coisas mais elaboradas, por menos, né? Então, mas enfim, foi bem legal. Agora, aguardem a sobremesa que essa é diferente. Não conta, não conta. É esquisito, mas enfim. Amor, fala aí, qual que é o último prato? É um sorvete de açafrão com as berries. Tem raspberry, blueberry e um canudinho de aqueles de sorvete mesmo, sabe? Vamos ver tudo. Bora experimentar e daqui a pouco o Vi vem contar como é que foi a experiência. E aí, amor? Me conta sobre o sorvete de açafrão. Você pegar só o sorvete não é bom não, é esquisitaço. Muito esquisito. De açafrão, cara, que ideia. Mas a hora que você mistura com a blueberry e a raspberry, como é que é mesmo? É mirtilo e... E framboesa. E framboesa. Ou com aquele palitinho de sorvete. Ou com o palitinho de sorvete. Aí sim. Aí fica da hora. Fica uma combinação interessante. Mas só o sorvete... Só o sorvete, né? Não dá, não. Quando a gente ir lá pro quarto, a gente fala nossas considerações finais. Gerais, né? Bom, estamos aqui no quarto. Estou de coberta que está muito frio. E aí, amor? Valeu a pena? É, não. É o que eu falei. Valeu a pena pela experiência, né? De ver qual é que é a mesa de Natal deles. Sim, mas... Estava tudo gostoso. Estava as coisas bem simples, vamos assim dizer, né? O cara não teve muito trabalho pra fazer esse jantar, não. A gente, quando paga 69 euros no jantar, a gente espera ter um negócio mais elaborado. Uma e-chan, né? Mas teve todo um trabalho por trás. Deu pra perceber sim. Ah, lógico, lógico. Não fala que o cara não teve trabalho. Não, não falei que o cara não teve trabalho. Eu falei que foi um pouco mais simples. Mas, assim, das coisas mais esquisitas que eu já comi na vida foi o cerveja de açafrão. Bebemos cerveja e estou com o gosto dele aqui ainda. Gosto de cerveja de açafrão. Na hora parecia da hora misturando com as coisas, mas o gosto está aqui ainda. Não recomendamos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso jantarzinho de Natal. É. Hora de ir embora. Vamos lá. Hora de ir embora.